Eu trabalho e também faço mestrado na SPM e estou na reta final agora. Eu acho que é uma experiência única ter os professores do mestrado que transformaram um processo de aprendizado apaixonante. Tem a cumplicidade da turma, o envolvimento. A minha vida inteira eu quis fazer o mestrado, eu quero fazer o doutorado e não vou parar por aí. Meu percurso de vida é de uma batalhadora mesmo. Sempre tive o sonho, sempre quis dar aula, sempre quis fazer pesquisa. Então não é só passar o conteúdo, falar de teoria, de conceito. É você estar de fato junto, interessada pela história de vida que aquela pessoa tem. Minha família tem orgulho. As minhas irmãs, o meu marido, ele tem feito o mestrado junto comigo. Se você puder ganhar sua vida fazendo aquilo que você mais gosta, essa paixão que move de fazer o diferente, de inovar, de estar junto com o aluno, isso é extremamente importante para mim, dar aula e pesquisar aquilo que de fato eu mais gosto. Toda a minha vida eu me sinto apaixonada a cada maneira nova que eu descubro de perceber as coisas.